Um dia minha filha me perguntou o que era inteligência. Falei para ela que ser inteligente é vê-la desfrutar do melhor da vida. Inteligente é vê-la cantar, dançar e se divertir. Inteligência é uma forma de pensar nos nossos filhos. Por isso é que eles estudam em uma das melhores instituições de ensino da cidade, onde a estrutura foi pensada para eles e a família. Escola Novas Ideias, porque evoluir é uma questão de escola. Inteligente é uma questão de escola.